Proteção na terra, no céu, na água, exército, marinha e aeronáutica são as forças armadas que defendem a pátria e garantem a soberania brasileira. No Repórter Justiça de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história e a missão de cada uma dessas forças, compostas por mais de 370 mil brasileiros. Homens e mulheres que estão submetidos a uma legislação específica e devem obedecer as premissas do militarismo, que são a hierarquia e a disciplina. Se desviarem o comportamento, fizerem uma crítica, por exemplo, são submetidos à justiça militar. Você vai entender tudo isso agora no Repórter Justiça. Um tribunal clássico, o primeiro da história do país. No início, no Império, ele foi chefiado pelo Imperador, a importância que ele tinha. Na República ainda pegou Diodoro e Floriano Peixoto. O Superior Tribunal Militar é uma corte que existe há mais de 200 anos. Além da tradição, o STM traz outras características diferentes de outras nações. Uma delas é o fato de a corte ser a única entre os 193 países membros da Organização das Nações Unidas que está inserida no Poder Judiciário Nacional. Geralmente, tribunais militares em outros países estão vinculados ao poder executivo. A diferença é que são cortes administrativas, são cortes que estão ligadas ao poder executivo e não ao poder judiciário. E no caso dos Estados Unidos, ainda é mais grave porque é a justiça do comandante. É o comandante que decide se vai haver denúncia e não o Ministério Público, como é no caso brasileiro. É o comandante que decide se o processo vai prosseguir. Se houve uma sanção ou uma aplicação de pena, é o comandante que decide se vai ser aplicado ou não. Ou seja, é a justiça do comandante. Ao passo que aqui não, é a justiça do Poder Judiciário. Maria Elizabeth Rocha foi a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal Militar. Um fato que marca não só a carreira da juíza, como a história do STM, que até então tinha sido presidido por 58 homens, sendo os cinco primeiros, todos, chefes de Estado. Eu procuro corresponder à altura, exercendo a melhor presidência e exercendo a magistratura da forma mais correta, para que eu possa honrar uma distinção tão grande, que é ser a primeira mulher a conduzir a corte militar do Brasil, que ainda é um recinto muito masculino e muito sexista. A presidente é uma ministra togada, ou seja, fez carreira no Judiciário. É uma juíza civil. Isso chama a atenção, já que o tribunal é militar, mas é fácil entender. A corte é composta por militares e civis. A presidência é formada sempre por um presidente civil e um vice-presidente militar, e vice-versa. E as cadeiras são rotativas. Militares das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, se revezam com ministros togados. E se essa relação dá certo, não só dá, como é bastante saudável na avaliação da presidente. Porque muitas vezes nós não sabemos como é o dia a dia, a vivência dentro dos quartéis. E os militares trazem essa informação, para que a justiça, na sua plenitude, possa ser feita. O que é o escabinato? É a mesclagem de homens do direito, que são os togados, e os leigos, que somos nós militares. Dessa mistura, dessa mesclagem, eles trazem a justiça do direito. Nós trazemos a justiça do comandante. E aqui é feito, então, o julgamento. Quando o ministro militar é relator, o revisor não é o ministro civil. E vice-versa. O Superior Tribunal Militar funciona como corte de apelação das decisões tomadas pelas auditorias militares, que são equivalentes às varas de primeira instância dos outros tribunais. É nas auditorias que os julgamentos são iniciados. A exceção é para os generais. Nesses casos, o processo corre exclusivamente aqui no STM. Para entender melhor, a justiça militar está dividida em estadual ou distrital e justiça militar da União, que é o STM. Nas unidades da federação, a justiça militar atua sobre processos relativos a bombeiros e policiais militares. Já o STM julga as corporações militares da União, que são as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Uma outra diferença bem clara é que a justiça militar estadual não julga crimes cometidos por civis. Se um civil furtar uma viatura do Exército, ele cometerá crime militar de furto. Todavia, se um civil furtar uma viatura do corpo de bombeiro militar, ele cometerá um crime comum. Haja vista o dispositivo condicional que preceitua que a justiça militar estadual somente julga policial militar e bombeiro militar. Não julga civil. A justiça militar tem um código próprio, que se diferencia do Código Penal brasileiro. Por se tratar de uma legislação específica, existem crimes no Código Penal militar que são especificamente cometidos por militares. Um deles é a crítica. Na Constituição Federal, existem alguns direitos que não são totalmente absolutos. Em que sentido eu estou falando? Se um militar realizar alguma crítica pública contra o seu superior ou publicar algo criticando as instituições ou mesmo os seus superiores, haverá a incidência de um tipo penal. Um outro crime é o de deserção. Ao contrário de um trabalhador comum, um militar, quando falta o serviço, pode estar cometendo um crime. Se um civil falta sete dias seguidos, suponhamos que ele vai para fazer uma viagem internacional e fica dez dias fora sem justificar o seu chefe, ele vai responder pelas faltas cometidas. Já se um militar se ausentar sem justificativa, oito dias da corporação militar, ele comete um crime denominado deserção, que é um crime diferente do Código Penal comum, que não existe um Código Penal comum. Hierarquia e disciplina são os princípios básicos das Forças Armadas. O fato de um militar se recusar a cumprir ordens também pode ser caracterizado como crime. O que é o motim? Olha só. Se eu descumpro uma ordem de superior, eu cometo um crime denominado recusa de obediência, ou seja, insubordinação. Já se dois militares forem contrários a uma ordem de superior, ele comete um crime de motim, que está previsto no Código Penal. Ou seja, mais de um militar descumprindo uma ordem de superior, crime de motim. Se eles estiverem armados, esse crime será o crime de revolta. Assim como os crimes, as penas também são diferentes no Código Penal Militar. Por se tratar de um regime mais duro, os flagrantes são cruciais para a prisão de um deles. Enquanto na justiça militar não se aplica a Lei 9.099, nos crimes de menor potencial ofensivo, hoje em dia no direito penal comum, as pessoas apenas lavram um termo circunstanciado, diferentemente do crime militar. Porque se foi crime militar, foi flagrante, haverá o alto de prisão flagrante. E já que falamos da justiça militar, no próximo bloco você vai conhecer os brasileiros que servem ao país. O papel das Forças Armadas, a importância da Marinha, da Aeronáutica e do Exército para a soberania brasileira. Força Aérea Brasileira Mais de 600 aeronaves 77 mil militares Para eles, o céu definitivamente não é o limite. Nessa região de 22 milhões de quilômetros quadrados, você coloca a Europa inteira aqui dentro. Então o que nós temos, e tudo feito pelo Brasil. Para você ter uma ideia, em relação ao controle do espaço aéreo, nós temos mais de 5 mil equipamentos espalhados pelo Brasil inteiro. Quando eu falo equipamentos, eu estou falando de radares, estações de transmissão de rádio, auxílios de aproximação, auxílios de navegação. A FAB, Força Aérea Brasileira ou Aeronáutica, foi criada em 1941. Uma instituição que foi imprescindível para o desenvolvimento do Brasil. Se nós olharmos ali, a maioria dos campos de pouso, pistas de pouso que nós temos na região amazônica, a maioria delas foi construída pela Força Aérea Brasileira. E tem mais história por aí. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou militares do exército para combate na Itália. Eles integravam a Força Expedicionária Brasileira. Mais do que isso, a guerra foi a estreia do primeiro grupo de caça da FAB. Eles lutaram ali, voaram, combateram nos céus da Itália e tiveram um papel muito importante para o sucesso das forças aliadas naquele cenário na Itália. E por falar na Segunda Guerra Mundial, você vai conferir daqui a pouquinho, aqui no Repórter Justiça, as lembranças de um militar que foi pra Sinha. Hoje, aos 94 anos, se emociona ao reviver a história. Eu tenho orgulho de ter participado desses momentos. Da Segunda Guerra para os dias de hoje, a principal missão da aeronáutica é garantir a soberania do céu de nosso país. Por isso, é ela que controla o tráfego de aeronaves militares, comerciais e particulares. Tudo feito no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o chamado Sindacta. São quatro, espalhados pelo Brasil. Em Manaus, Recife, Brasília e Curitiba. É um modelo invejado por muitos países. Isso permite à Defesa Aérea fazer um trabalho de qualidade 24 horas por dia, 7 dias de semana. Nós nunca paramos. Toda e qualquer aeronave que sobrevoe o Brasil precisa de um plano de voo, indicando rotas e horários. Se por acaso aparece algum ponto no radar não identificado, nessa região de Defesa Aérea, lá naquele centro de controle, daqueles quatro que eu lhe falei, eles começam o trabalho de identificação, averiguação que a aeronave é essa que está voando em nosso espaço aéreo. Então eles começam um trabalho entre eles, eles têm um tempo determinado para identificar essa aeronave. Se ele não conseguir identificar essa aeronave, o controle, o lado civil, a circulação em geral, não conseguir identificar, a Defesa Aérea assume a responsabilidade. Há seis anos, uma aeronave boliviana entrou no Brasil sem autorização e se recusou a obedecer às ordens da aeronáutica. Eu reconheci, vi que era uma aeronave de matrícula estrangeira. Interroguei, ele não respondeu às interrogações. Forcei a mudança de rota, ele não atendeu. Determinei o pouso obrigatório, ele continuou não atendendo. E finalmente nós fizemos um tiro de aviso, ele disparou à frente e ao lado da aeronave, aí ele acabou pousando numa pista não preparada, ele abandonou a aeronave, e o piloto, ele acabou sendo preso pela Polícia Federal um ou dois dias depois. Mas ele acabou pousando numa pista e largou a aeronave que realmente estava carregada de drogas. A FAB também atua em caso de acidente aéreo, fazendo resgate e busca de pessoas e aeronaves, seja na terra ou em zona marítima brasileira. Aí entra em ação o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Ele apura os fatores relacionados ao ocorrido e faz recomendações para evitar que a situação se repita. É o único laboratório desse tipo na América Latina e faz um trabalho paralelo à da polícia, que busca identificar um culpado. Além de controlar o espaço aéreo brasileiro e investigar acidentes, a FAB também tem um trabalho social intenso. Dentro do nosso território ou até fora do país, a força está sempre disposta a servir. Do ar para a água. É a marinha do Brasil que faz a defesa, segurança e fiscalização nos mares, rios, lagos e lagoas. Uma história que se mistura com a do Reino de Portugal. Ela foi criada em 1808 com a vinda da primeira frota portuguesa e recebeu o nome de Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos. Ao longo dos anos, a força teve importante participação na história. No primeiro século de existência, foi destaque na Guerra do Paraguai. A Marinha do Brasil, ela teve uma participação significativa que mudou os destinos da guerra. Após a derrota da Marinha paraguaia, a guerra começou a tender para o lado brasileiro e o que possibilitou da gente vencer aquele conflito. Os marinheiros brasileiros também marcaram as grandes guerras mundiais. A Marinha também teve uma participação, uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial e uma participação significativa na Segunda Guerra Mundial, fazendo a proteção dos comboios comerciais e de pessoal que se fazia entre a Europa e o Brasil. Hoje, a Marinha conta com 77 mil militares, que têm o papel de defender as águas brasileiras. Toda essa extensão é chamada de Amazônia Azul, uma homenagem à Amazônia Verde. Essa região é uma região que é equiparada a cerca de metade do território nacional. É pouco menos que a Amazônia Verde. Então, é realmente uma região muito ampla, com uma infinidade de recursos. Até pouco tempo, a margem das águas brasileiras era menor. A mudança favoreceu o país e resultou num patrulhamento maior por parte da Marinha. De acordo com o Direito Marítimo Internacional, todo o país tem direito a uma zona econômica exclusiva de 200 milhas a partir da sua costa. Só que o Brasil conseguiu provar, por meio de levantamentos hidrográficos, que a sua plataforma continental se estendia bastante além da costa brasileira. E com isso, nós ganhamos mais um bom pedaço de zona econômica exclusiva, indo até 350 milhas além da costa. A fiscalização da Marinha é intensa, principalmente sobre os navios mercantes, que levam e trazem mercadorias de outros países. Mais de 95% do comércio exterior brasileiro, ele é transportado por via marítima. E isso é uma questão muito importante de percepção do valor que o mar tem para o Brasil. Mais do que controlar o comércio, a Marinha também combate o crime nas águas brasileiras. Esse aqui é um navio-patrulha, um navio também muito importante para a Marinha do Brasil. E por falar em Amazônia, centenas de famílias ribeirinhas dependem da Marinha até hoje. É a força que leva a saúde a essas comunidades. Você pense que determinadas famílias só conseguem receber qualquer tipo de atendimento médico ou dontológico por meio do navio. São duas, três vezes que o navio passa lá na comunidade dela, que é bastante isolado. Isso é uma coisa muito interessante, que passa a ser até um evento social. É um ato realmente de promoção da dignidade da pessoa humana. A estrutura do navio conta até com laboratório e os exames saem no mesmo dia. Assim, o paciente retorna ao médico e já sai, inclusive, com os remédios específicos para o tratamento. Em cada região do país, a Marinha tem uma atuação. O Distrito Federal, por exemplo, não tem mar, mas tem o Lago Paranoá, que também tem regras de uso e navegação. A norma 3, ela já estabelece, por exemplo, uma área de 300 metros de onde tem a banhista, quem está em embarcação motorizada não deve trafegar. O Distrito Federal e o Goiás têm juntos a quarta maior frota náutica do país. São 47 mil embarcações registradas na Marinha, mas nem todo mundo segue as regras de navegação. Por isso, a fiscalização é indispensável. Quando a Marinha flagra um condutor sem condições de pilotar, a polícia é acionada. Nós podemos apreender aquela embarcação, isso nos compete, aprender a embarcação. Mas não temos a polícia sobre as pessoas, por isso a gente precisa muito do apoio da Polícia Militar Ambiental, especialmente, que trabalha muito aí com a gente, do Corpo de Bombeiros, nos casos que se estendem. E o comandante alerta, na maioria das vezes, os acidentes são provocados por imprudência de quem conduz a embarcação. A velocidade gera acidente? Gera acidente. Bebida alcoólica gera acidente? Gera acidente. Mas a principal causa de acidente apontada em relatórios, inclusive da Diretoria de Portas e Costas, é a desatenção e a inexperiência do comandante. E o Exército Brasileiro? Nas Forças Armadas, é a instituição que abriga o maior número de militares no país. Um assunto para o próximo bloco. Fique com a gente! Exército Brasileiro 220 mil homens 24 mil veículos diversos, sendo 2 mil deles blindados, para combate, um dos principais focos da instituição. O Exército é dividido em 650 organizações militares, espalhadas em todo o território brasileiro. Tem como missão defender a pátria e assegurar a soberania brasileira. Os militares atuam em diversas frentes. São responsáveis pela proteção das fronteiras do país e garantia da ordem. E ainda há trabalhos pontuais em comunidades que precisam de algum tipo de ajuda. Nós temos um importante apoio à defesa civil, que ocorre quando existem enchentes, incêndios, catástrofes. Nós temos atuação na segurança pública, no escopo da garantia da lei da ordem, como por exemplo, no Rio de Janeiro, a Operação São Francisco, ocorrendo na Favela da Maré, lá no Complexo da Maré. Nós temos ainda apoios aos programas de governo de toda a natureza, por exemplo, ao Enem, Operação Mais Médicos, transportando esses médicos intensivistas no Brasil inteiro. Operação Pluviômetros, a Operação Pipa, que é extremamente importante, o abastecimento de água aos habitantes do semiárido nordestino. E o Exército Brasileiro ainda vai além. Também dá uma grande contribuição para a educação do país. Os nossos colégios militares, eles têm uma importância fundamental nesse aspecto, porque eles participam da formação de jovens e adultos. Para entender como funciona uma unidade militar, visitamos a histórica Artilharia Divisionária da 1ª Divisão, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma força militar com 100 anos de história. A Artilharia Divisionária da 1ª Divisão, conhecida como AD1, é uma organização do Exército Brasileiro que surgiu em 1915 com a missão de defender o país em tempos de guerra. A unidade foi criada durante uma intensa disputa de territórios e interviu em grandes operações. A artilharia se destacou principalmente pelo apoio de fogo na Segunda Guerra Mundial. Na época, a Força Expedicionária Brasileira voltou vitoriosa dos campos de combate na Itália. Os 100 anos marcam essa capacidade que nós tivemos como povo de trabalhar em realidades complexas e desafiantes. Seja lá em 1915, quando o mundo se encontrava num outro contexto que era preparatório para a Primeira Guerra Mundial, passamos por uma Segunda Guerra Mundial e agora estamos num mundo que é extremamente complexo e desafiante. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas na história do Exército Brasileiro. Cerca de 25 mil militares foram enviados para os campos de batalha, muitos deles da artilharia. E eles voltaram cheios de história para contar. O tenente D'Álvaro de Oliveira é um dos sobreviventes da guerra. Com 94 anos, o militar da artilharia lembra com precisão quando saiu de navio do Rio de Janeiro rumo à Itália com mais de 400 homens. Viveu momentos de tensão, principalmente quando a embarcação em que estava foi torpediada por submarinos alemães. Mas também teve muitas alegrias. A melhor que eu tenho foi na minha ida para a Itália, eu fiquei satisfeito. Fiquei porque eu quis vingar os torpediamentos, a morte dos meus amigos e meus colegas. E a coisa que eu mais adorei na minha vida foi quando eu, na volta, aqui na Bahia de Granabara, que eu vi os navios, acompanhando o nosso navio que nos trouxe, que era o Mariposa, eu fiquei alegre para ver meu pai, minha mãe, meus irmãos. E qual é o seu sentimento sabendo que está presente aqui nos 100 anos da AD1 e que participou de grande parte dessa história? Eu tenho orgulho de ter participado desses momentos, às vezes alegre e às vezes triste. A artilharia divisionária voltou da Segunda Guerra com equipamentos modernos e um grupo mais preparado. Hoje tem cerca de 2 mil militares que servem nas cidades de Niterói, Rio de Janeiro e Pouso Alegre, em Minas Gerais. Manter a segurança e a ordem em grandes eventos brasileiros e proteger o Complexo dos Fortes de Niterói, um dos maiores patrimônios da história brasileira, são algumas das principais missões da unidade. Na fortaleza de Santa Cruz da Barra, está localizado o Quartel da AD1. Com elementos arquitetônicos do século XVI, o prédio é uma das principais obras da engenharia militar no país. Construída há mais de 400 anos, a fortaleza chama a atenção pela arquitetura imponente. Estes blocos, por exemplo, são feitos inteiramente de pedras numeradas. Uma se encaixa sobre a outra, garantindo a sustentação. Em épocas de combate, essa aqui era a área mais movimentada. É que neste espaço ficava o principal armamento da artilharia. Quando era preciso entrar em combate, 47 canhões chegavam a atirar simultaneamente. O último disparo foi dado em 1955. A Fortaleza de Santa Cruz é o maior relicário do mundo desse tipo de canhão, que é o canhão Witchworth. Então, na bateria, 2 de dezembro, nós temos 19 peças de artilharia. E a característica dessa peça, na defesa da entrada da Baía de Guanabara, chama realmente muita atenção do visitante da nossa fortaleza. Que os canhões da fortaleza hoje só atiram cultura e cidadania. Então, apesar de estarem desativados, eles têm uma importância muito grande na consolidação da história nacional, perpetuando esse espírito de defesa e a história do exército brasileiro na defesa do Brasil. Para controlar a entrada de invasores que vinham para o Brasil tomar posse de terras e explorar riquezas naturais, a fortaleza foi erguida em um ponto estratégico, na entrada da Baía de Guanabara. Assim, durante os períodos de colônia e império, era possível controlar tudo o que chegava do Oceano Atlântico, por um dos acessos mais importantes do Rio de Janeiro. Tudo que entra ou sai do Rio de Janeiro passa, obrigatoriamente, por esse estreito, que é a Boca da Barra. A distância entre Niterói e Rio de Janeiro é de aproximadamente 1.500 metros. Então, é uma posição privilegiadíssima. Os franceses já aproveitaram essa posição lá em 1.555 e os portugueses desenvolveram um sistema defensivo chamado Complexo de Defesa Aberto. No que consistia esse sistema? Ao invés de murar a cidade do Rio de Janeiro, eles colocaram fortificações em pontos específicos. E a Fortaleza de Santa Cruz, por estar na entrada da Boca da Barra, sempre foi o ponto principal dessa defesa. Desde então, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra nunca mais deixou de ser ocupada e resistiu a diversas tentativas de invasão. O espaço que armazenava a munição das baterias, hoje virou um museu com peças e equipamentos da época. Com 7 mil metros quadrados de área construída, a última grande reforma do prédio aconteceu no século XVII e durou sete anos. Os detalhes arquitetônicos sobrevivem à força do tempo e mantêm viva a história militar. Se no passado a Fortaleza serviu para impedir a entrada de invasores, hoje ela serve para divulgar estes fatos. O espaço é um dos pontos turísticos mais visitados em Niterói. Cerca de 100 mil pessoas vêm aqui a cada ano conhecer a história e admirar a paisagem. Um belo cenário que convida a refletir sobre a importância das unidades do Exército para manter o patrimônio e a população protegidos. A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria armada por um dia ultrajada lutaremos sem temor. A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria armada. Legenda Adriana Zanotto